Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que já sabemos do novo livro da série Jogos Vorazes, que vai lançar no mês que vem. Se você ainda não sabe dessa informação, sim, a série de Jogos Vorazes vai ter mais um livro. Não é uma continuação, não vai se passar depois da trilogia, na verdade vai ser um prequel, que é como se chama os livros que se passam antes da história original. Nesse caso vai se passar 64 anos antes do início de Jogos Vorazes. Fazendo as contas, aí rapidinho você descobre que na verdade a história vai ser durante a décima edição dos Jogos Vorazes. Mas agora vamos de fato para as notícias e para as informações que a gente já sabe até agora desse livro. Para começo de conversa, lá em junho de 2019, a Schoolastic, que é a editora de Jogos Vorazes nos Estados Unidos, e os Harry Collins divulgaram que existia um novo projeto de Jogos Vorazes que seria lançado nesse ano, em maio de 2020. E esse projeto estava intitulado, na verdade, sem um título, que eles habilitaram carinhosamente de uma história de panem sem título ainda. Mais pra frente a gente foi descobrir que o nome, na verdade, se chama The Ballot of Songbirds and Snakes, e como eu falei, a data de lançamento lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares do mundo também é no dia 19 de maio de 2020. Aqui no Brasil, mais pra frente a gente fala sobre data, sobre título e essas coisas, então vamos com calma, uma coisa de cada vez. E no próprio anúncio do novo livro, que saiu em vários jornais do mundo inteiro, já tinha ali um indício de que já estavam rolando algumas conversas para uma possível adaptação da nova história para o cinema pela Lionsgate. Caso você não tenha ainda ligado os nomes, a Lionsgate foi a produtora responsável por ter feito os quatro filmes de Jogos Vorazes irem dos três livros para os quatro filmes do cinema. No que já foi divulgado da história, a gente sabe que o Snow sim vai ser o protagonista, e ele é um jovenzinho da capital bastante ambicioso que está tentando encontrar o seu lugar no mundo e fazer a diferença de alguma forma. E ao longo desse livro, a gente vai descobrir como foi esse processo dele ir desse jovenzinho até o caminho que ele foi traçando até se tornar aquele demônio. O grande plot, digamos assim, a grande seregia do bolo é que Jogos Vorazes naquela época, na décima edição, não era ainda uma coisa que movia Panem e que todo mundo assistia. E a missão, digamos assim, dessa décima edição é fazer com que ela se torne mais conhecida e que Panem de fato se empolgue, se emocione e pare de viver em função de ficar todo mundo ali assistindo os Jogos Vorazes acontecendo. E o Snow vai ser, na verdade, o mentor de uma menina do Distrito 12. Olha que coincidência. Aparentemente algumas coisas aí entre esse relacionamento dele com o Distrito 12 e com essa menina vai acontecer e talvez seja por isso que ele seja tão fascinado e tão fissurado com a Katniss e com o Distrito 12 como a gente descobre na trilogia original. Quando foi divulgada oficialmente a capa e o título do livro lá nos Estados Unidos pela Schoolastic, eles da editora divulgaram também que o livro já vai chegar batendo um recorde que apenas vão fazer a primeira tiragem desse livro com 2.5 milhões de exemplares. Ou seja, na primeira edição do livro já vão existir impressos 2.5 milhões de livros escritos apenas em inglês. Diversos países vão lançar ao mesmo tempo pela Schoolastic, que ela é a editora oficial e exclusiva da língua inglesa. Então, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia são países que vão receber livros da Schoolastic. E o número dessa primeira tiragem diz muito sobre como que a editora e a produtora e todo mundo tá apostando muito nesse novo livro, nessa história. No pronunciamento também tem um trechozinho que eu vou deixar o pronunciamento aqui na descrição se você quiser ir acompanhar ela, ler e tudo mais, bonitinho, vai estar aqui. E no pronunciamento tem uma parte que diz assim, abre aspas, o tordo voltou, mas em um novo jeito, que é assim como nessa história que a Suzane Collins está contando. Fecha aspas. E quem disse isso nesse pronunciamento foi o David Levitan, que é o autor de Dois Grotos Se Beijando, e na verdade em diversos outros livros de romance LGBT. E além do David ser autor, ele também é editor da editora Schoolastic, e ele é um dos responsáveis, um dos editores responsáveis pelo The Ballad of Songbirds and Snakes. Numa entrevista que ele deu pra livraria Barnes & Nobles, ele também fala uma outra coisinha muito interessante, que a gente também já pode aí criar uma certa expectativa em cima desse livro, que foi o seguinte, também vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês irem lá conferir o vídeo inteiro. É um livro feito pra discussão. Ele lida com diversas questões de poder, responsabilidade e natureza versus nutrição. Além de que a cada página que você virar, vai te surpreender totalmente. E eu só sei que estou muito empolgado, e agora com o David Levitan carimbando que esse livro é bom, tô mais empolgado ainda. E voltando lá pro início do ano novamente, a Entertainment Weekly, que é uma revista que sempre divulgava coisas exclusivas de Jogos Vorazes, quando estava sendo lançado no cinema. Dessa vez a revista divulgou um trecho do livro exclusivo, e também um pôster que é uma ilustração de como que o Snow parecia na época que ele era jovenzinho. E esse é um dos trechos que eu comentei lá no início do vídeo, em que a gente já começa a entender de fato o que ele é ou o que ele quer. E é nesse trecho também que a gente entende que as coisas estão dando errado aí nesses Jogos Vorazes, e eles têm que fazer esses Jogos Vorazes acontecerem de alguma forma. E agora mais recentemente, a Susanne Collins, ela divulgou mais um trecho lendo o primeiro capítulo do livro, ela na verdade lê uma partezinha do primeiro capítulo do livro, e nesse trecho o que mais surpreende é que a gente descobre que a Tigris, ou Tigris, ou chame do jeito que você quiser, que era aquela ex-estilista super famosa e esquisita também, porque era toda tatuada como se fosse um tigre e tinha uma cauda, ela aparece bem fortemente no terceiro livro, quando ela ajuda os rebeldes a se esconderem do pessoal ali na capital. Nesse caso a gente descobre que ela é prima do Snow, e que a gente vai ter bastante a aparição dela nessa história, principalmente porque já naquela época ela já começava a dar indícios de que ela queria ser estilista, como mostra esse trecho em que a Susanne estava lá lendo. Aqui no Brasil, a Roco é a responsável pela publicação da trilogia, né, no caso, publicou os três livros, e também vai publicar esse próximo, que na tradução ficou como A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e vai ser lançado no dia 19 de junho, um mês depois do lançamento dos Estados Unidos. E no momento que esse vídeo estiver no ar, já vai ter o link da prevenda, então é só você ir aqui na descrição. Segundo o Goodreads, o primeiro livro de jogos morais, o The Hunger Games, teve 774 páginas, o segundo, Catching Fire, teve 391 e o Walking Jay, 390. E o próximo livro, no caso, o The Ballad of Some Birds and Snakes, tem apenas 528 páginas na versão hardcover, que é a capadora. Ou seja, tem aí 130 páginas a mais do que o maior livro de jogos vorazes da trilogia. Então tem muita história envolvendo essa coisa toda, e talvez seja por isso que já tenha produção envolvida, larga escala de impressão e uma mega divulgação massificada dessa história. E eu só espero que a história de fato seja boa e que de fato seja tudo isso que estão prometendo, porque eu já estou muito empolgado. E agora falando sobre a adaptação e sobre o que a gente já sabe sobre tudo isso. Basicamente, o que já foi divulgado pela Lionsgate é que sim, já foi confirmado, vai ter uma adaptação, isso já está certo, mas ainda não temos nem elenco e nem data. Porém, já temos a equipe de produção, como por exemplo o Francis Lawrence, que ele foi o diretor dos três últimos filmes de jogos vorazes, ele só não dirigiu o primeiro, vai voltar para a direção. A Susanne Collins e o Michael Arnd, esse homem que tem o sobrenome esquisito, ele ganhou um Oscar pelo roteiro de Pequena Miss Sunshine, e ele já fez diversos outros roteiros de filmes muito bons. E ele também fez o roteiro de Enxamas, que particularmente para mim é um dos melhores filmes de jogos vorazes. E eles dois juntos vão se unir e fazer o roteiro, vão adaptar o livro para um roteiro no filme. A Nina Jacob e o Brad Simpson vão juntos também se unir para produzir esse novo filme. E a Nina, no caso, ela foi a que produziu todos os filmes de jogos vorazes. Se você também quiser ver a filmografia deles, eu vou deixar aqui na descrição o link do IMDB para todas essas pessoas da produção. Todos eles fizeram trabalhos incríveis com uma produção dessa, eu só espero que seja sucesso. Mas, né, a gente sempre tem um pé atrás para a adaptação. O que a gente já sabe é que não vai ser lançado antes de 2022 esse filme, justamente porque recentemente a Lionsgate divulgou, assim como diversas outras produtoras também divulgaram, o novo calendário de lançamento. Porque, caso você não tenha percebido, a gente está vivendo uma pandemia em que as pessoas não podem ir ao cinema. Logo, os filmes que seriam lançados nesse período de pandemia não serão. Então, todos os filmes foram adiados e essas produtoras divulgaram um calendário novo de como é que vão ficar os lançamentos pelos próximos anos. E a Lionsgate divulgou, mostrando aí que nos próximos dois anos não tem nada mencionando jogos vorazes. Então, talvez, essa produção possa começar esse ano, talvez no ano que vem, talvez 2022, e a partir daí é que a gente vai descobrir quando é que esse filme vai ser lançado. De qualquer forma, já está confirmado, isso que importa, nosso coração de fã já está aquecido com uma possibilidade e uma ilusão da gente imaginar que mais uma produção vai vir aí e a gente vai poder ver os jogos vorazes no cinema de novo. Eu vou deixar aqui na descrição os links de todas essas informações que eu dei, de todos esses sites, do IMDB e também da pré-venda da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes para você, assim como eu, ler esse livro assim que ele lançar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha matado um pouco a saudade da trilogia Jogos Vorazes, que é uma das minhas trilogias preferidas da vida e agora eu estou muito empolgado que vamos ter mais um livro e possivelmente mais um filme. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!